Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma reunião doutrinária do Grupo Espírita Lar Francisco de Assis. Vamos nos preparar para a prece. Aqui temos nossas mentes, nossos corações, elevando nosso pensamento ao alto. Senhor Jesus, permite-nos dar por iniciado mais um trabalho doutrinário em teu nome, com assistência da equipe espiritual da nossa casa. Envolve cada um dos que se encontram neste momento, em sintonia com a nossa atividade, derramando em cada lar bênçãos de paz, amor e luz. Abençoa também a companheira que vem conversar conosco nesta noite, iluminando a sua mente. E que as vibrações de amor, saúde, coragem e fé partam em direção a tantos quantos neste momento estejam a precisar. E assim, meus irmãos, antes de passarmos a palestra da noite, vamos ouvir uma pequena mensagem do livro Vinha de Luz, Vinha de Luz, pelo Espírito Joana de Ângeles, através da Mediunidade de Valdo Pereira Fran. O capítulo 149 nos diz o seguinte Deus conhece o teu destino e comanda a tua vida. O que te ocorre, mereces, a fim de conquistar as novas marcas na escala da evolução. Deus é Pai misericordioso e vela por ti. Jamais te considere desprezado, resvalando pela rebeldia e blasfêmia. O homem deve treinar coragem e resignação, sem cujos valores permanece criança e espiritual. Deus não tem preferências e nos ama a todos. Deixa-te conduzir pelas ocorrências que não podes mudar e altera com amor aquelas que te irão beneficiar. Desesperar-te? Nunca! E assim, nós vamos passar a palavra à nossa companheira que vem conversar conosco nesta noite, Marialva Gomes, do Centro Espírita Caminho da Redenção. Ela vai nos falar do capítulo 119 do livro Vinha de Luz, intitulado Fortaleza. Que Jesus a abençoe. Passamos a palavra à nossa irmã. Que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco nesta noite. Gostaria de agradecer aos irmãos do Lar Francisco de Assis, o Centro Espírita Lar Francisco de Assis, o Gelfa, pelo convite tão gentil que nos foi feito para fazermos uma reflexão em torno do pensamento de Emmanuel, das reflexões de Emmanuel acerca da Carta de Paulo aos Romanos. É um trecho muito curto desta carta que Paulo destaca para fazer alguns comentários. Mas antes, eu gostaria de dizer aos irmãos que realmente eu desejaria estar ao vivo com todos para um bate-papo, para interagir com vocês. Mas infelizmente, nos últimos tempos, eu tenho tido muitos problemas com a internet e repentinamente ela cai, demora para voltar, ou trava, o áudio fica num ritmo e as imagens, o vídeo em outro. Então realmente eu não tinha condições de fazê-la ao vivo. Entretanto, nós faremos uma reflexão em torno do livro da mensagem que nos foi confiada, do livro Vinha de Luz, psicografia do nosso querido Francisco Cândido Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. É a mensagem de número 119, que é intitulada Fortaleza. E como eu disse, Emmanuel faz uma reflexão em torno de um pequeníssimo trecho da carta de São Paulo aos Romanos. E o trecho diz o seguinte, sabendo que a tribulação produz fortaleza. E Emmanuel começa a sua explanação nos fazendo um questionamento muito simples, mas muito profundo. Então ele diz assim, quereis fortaleza? Só essa pergunta de Emmanuel já nos remete a uma grande reflexão, a uma profunda reflexão em torno dessa questão. Por que quem de nós não deseja a fortaleza? Todos nós desejamos ser fortes, todos nós desejamos estar firmes diante das provações, das dificuldades, dos embates nos relacionamentos, a fim de que não só suportemos essas dificuldades, esses desafios, mas também para que aprendamos com eles, para que evoluamos, para que estejamos dando um passo a mais no nosso processo de evolução, de crescimento, de progresso moral e espiritual. Então, todos nós desejamos, obviamente, obter esta fortaleza. Entretanto, ela não advém apenas de uma súplica, de um desejo, apenas da vontade nossa. É necessário a ação, é necessário estarmos nos movimentando na direção desta conquista. E Emmanuel, ele prossegue com a sua reflexão. Então, não vos esqueceis a tempestade. É a resposta que ele dá à pergunta. Quereis fortaleza? Não vos esqueceis a tempestade. Então, não é possível, dentro deste conceito de Emmanuel, desta reflexão, que é baseada no Evangelho de Jesus, adquirirmos a força, a fortaleza, a coragem, a perseverança, diante das tribulações, se nós não as enfrentarmos. Porque o que é uma tempestade, na natureza, nós sabemos. É uma chuva forte, com ventos, com trovões, com raios, com enchentes, com rios que sobem o seu nível. Então, correntezas, caudalosas, e que muitas vezes causam estragos. Esses estragos, nós podemos fazer uma analogia com as nossas dores. São os estragos que as dificuldades causam em nós. É a dor, é o medo, é a ansiedade. São vários sentimentos e várias questões que as dificuldades nos suscitam e que devem ser avaliadas, devem ser enfrentadas e devem ser vencidas por nós com esta força de vontade, com esse desejo de adquirir a fortaleza referida por Emmanuel nesta mensagem. Então, a tempestade na natureza, ela é assim. Mas a tempestade íntima, ela vem com outras questões, porque a chuva não necessariamente é água que cai do céu no nosso mundo íntimo. A chuva são as nossas inquietações, são as nossas dúvidas, os nossos medos, são as nossas paixões difíceis de serem vencidas. São várias questões que nos afastam do nosso caminho de evolução, que nos afastam de Jesus, das suas lições e, consequentemente, das leis de Deus. Porque a missão do Cristo foi trazer de forma clara e simples de compreender as leis de Deus, o amor de Deus, o seu conceito de Deus Pai, aquele que nos oferece constantemente as oportunidades, ou seja, as tribulações, as tempestades, para o nosso crescimento, para que nós aprendamos. Porque quando nós desejamos paciência, Deus nos dá com um toque de mágica. Quando desejamos ter tolerância, essa tolerância não nos é dada com um toque de mágica. Quando desejamos ser caridosos, também não nos transformamos em pessoas caridosas de um momento para outro. Tudo faz parte de uma conscientização pessoal, de que é necessário adquirirmos valores concentrâneos de acordo com o Evangelho de Jesus. E essa aquisição não é gratuita. Essa aquisição é através do trabalho pessoal, do esforço pessoal, da valorização do nosso trabalho íntimo e do nosso trabalho fora, na companhia de outras pessoas, no ambiente religioso, no ambiente profissional, e sobretudo no ambiente familiar. Então, na reflexão de Emmanuel, ele prossegue e diz, Muita gente pretende robustecer-se ao preço de rogativas para evitar o serviço áspero. Esse serviço áspero, nós podemos refletir que são as dificuldades que aparecem na nossa vida e que nós temos que trabalhar. São as circunstâncias que nos incomodam, que nos inquietam, que exigem de nós uma tomada de decisão, que exigem de nós uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento. Ou seja, é um trabalho áspero que nós temos que fazer intimamente. Porque toda vez que nós colocamos a mão na massa, num trabalho físico, material, nós estamos movimentando valores íntimos, valores pessoais, valores morais, para que aquela ação seja empreendida, seja ela no bem ou seja ela no mal. Porque nós podemos cultivar valores em vários níveis de compreensão, em vários níveis de consciência, que cultivemos aqueles que estão nos níveis elevados para a nossa própria felicidade. Então, ele diz que as pessoas querem apenas fazer rogativas. Elas não querem exercitar, elas não querem fazer a sua parte. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo Pedir e Obterês, o Espírito, se eu não me engano, é Santo Agostinho, ele nos diz que devemos observar qual é o teor das nossas preces. O que é que nós pedimos nas nossas preces? Como é que nós fazemos as nossas preces? E nos dá o conselho para que nós não peçamos coisas fúteis, não peçamos coisas materiais, não peçamos coisas imediatas, mas sim que peçamos valores, paciência, resignação, tolerância, caridade, humanidade, que nós peçamos valores éticos, morais, virtudes, porque são elas que vão nos ajudar a enfrentar, por exemplo, as tempestades da vida. São os nossos valores morais que vão fazer com que nós tenhamos esta fortaleza de enfrentar as dificuldades com a cabeça erguida, com a consciência tranquila, sem nenhuma máquina, podendo colocar a cabeça no travesseiro, como nós costumamos dizer, e dormir tranquilamente, com o nosso coração em paz. Então, são os nossos valores, porque os nossos valores, as nossas escolhas na vida é que nos impulsionam neste processo de evolução que todos nós estamos inseridos. Então, ele vai nos falando sobre a nossa fuga das responsabilidades. É necessário, para adquirirmos esta fortaleza, assumir a responsabilidade pela nossa própria vida, pelos nossos próprios atos, pelas nossas próprias escolhas. E se nós somos cristãos e estamos em meio à tempestade, é necessário que nós demos o nosso testemunho, o testemunho de coragem, de perseverança, de fé, de confiança em Deus, em Jesus, nos benfeitores espirituais. E confiança também em nós, como filhos de Deus. Porque somos capazes, sim, de passarmos pelas dificuldades, pelos problemas, pelos desafios, pelas tempestades, sem sairmos dela derrotados, sem sairmos dessas circunstâncias comprometidas com a lei de Deus. Então, tudo isso depende de nós, das nossas escolhas, da nossa conduta, da nossa determinação em nos tornarmos esta fortaleza. Eles seguem, então, julgam-se, então, perseguidos e abandonados. Estas pessoas que, em vez de darem o testemunho, em vez de seguir adiante, querem fugir da refrega, querem fugir da luta, dos problemas, das dificuldades, dos desafios. São muitas as fugas. A fuga pode ser através dos divertimentos, das viagens, das drogas, da irresponsabilidade para com a vida, consigo próprio, com a sociedade, com a família, com o trabalho profissional. Então, as fugas podem ser através de vários meios, de várias portas. As portas para os caminhos largos são muitas, inclusive, há a porta do suicídio. Porque muitos de nós, imaturos, inseguros, descrentes, desconfiados de tudo, não temos a força moral, a fortaleza de seguirmos adiante, apesar das dificuldades. E consideramos que o suicídio, a fuga da vida física, ela é uma solução para os nossos problemas. E, ao contrário, todos nós que estudamos a doutrina espírita, todos nós que estudamos o Evangelho de Jesus, sabemos que a porta do suicídio, a porta das drogas, a porta da prostituição, a porta dos vícios como um todo, da corrupção, ela, momentaneamente, não a do suicídio, mas as demais, momentaneamente, instantaneamente, pode trazer algum tipo de compensação, algum prazer fugaz, mas deixa muitas sequelas, deixa muitas dores, muitas feridas, e uma dívida para com a nossa própria consciência e com as leis de Deus, imensa. Então, em nenhum caso, devemos pensar nesta fuga. A fuga pela irresponsabilidade, a fuga pela leviandade, a fuga pela preguiça, a fuga por essas questões que nos afastam do dever para conosco mesmo, para com a nossa consciência, para com os nossos compromissos com o planeta, com a família, com a sociedade, com Deus, com as leis divinas, para conosco mesmo, para conosco enquanto espíritos encarnados para um processo de evolução. Então, fugir nunca, porque nunca adquiriremos esta fortaleza que nós desejamos, através das fugas, seja ela qual for, e sejam quais forem as justificativas, nenhuma é suficiente para minimizar as nossas dores. Sempre haverão dores, sempre haverá uma dívida para com Deus, quando fugimos das nossas responsabilidades e os nossos compromissos. Emmanuel, então, sim, ele fala, esqueci, que essas pessoas se sentem perseguidas e abandonadas absolutamente, porque nós vivenciamos as nossas experiências e as nossas escolhas vão impulsionando a lei de Deus. Então, se eu me sinto infeliz, se eu me sinto desprestigiado, se eu acho que eu mereci algo que eu não tenho, ou eu recebi algo que eu não mereço, não é por perseguição. É porque em algum momento eu mobilizei a lei divina, em algum momento eu impulsionei a lei naquela direção, na direção da felicidade, na direção da conquista ético-moral, na direção da conquista do reino de Deus dentro de mim mesmo, ou, ao contrário, na conquista da dor, na conquista do sofrimento, na conquista das tribulações, dos resgates, das expiações, das provas para o futuro. E esse futuro pode ser próximo ainda nesta reencarnação, ou pode ser um futuro para outra experiência carnal, na Terra ou em outro planeta. Todos nós sabemos que somos espíritos reencarnantes e que a nossa evolução pode se dar aqui na Terra ou em outros planetas. Os espíritos respondem a Allan Kardec em uma questão que ele faz sobre as nossas reencarnações, se elas se darão todas na Terra, se darão todos na Terra? E eles respondem que não. E ainda dizem assim, provavelmente vocês já estiveram em outros planetas. Então, não sabemos. Óbvio que existem espíritos que estão aqui desde os seus primeiros passos como espírito criado por Deus. Então, nada de abandono, nada de perseguição. Estamos todos sob a proteção divina. Temos o nosso anjo guardião, temos os espíritos familiares, temos seres encarnados e desencarnados que cuidam de nós, que se preocupam conosco. Quantas vezes estamos em aflições, em dificuldades, e surge alguém para nos ajudar, nos dar a mão, estender a mão amiga para minimizar o nosso sofrimento. E muitas vezes, quando confiamos nos benfeitores espirituais, ou melhor, todas as vezes que confiamos nos benfeitores espirituais, nós, orando e nos entregando à vontade de Deus, recebemos a resposta. Através de um alívio do coração, da tranquilização das nossas preocupações, várias circunstâncias, ou com ideias que podem solucionar ou minimizar o nosso problema. Então, sempre somos socorridos, nunca estamos ao abandono, por mais que a cruz seja pesada, por mais que pareça que os nossos ombros não darão conta daquela dificuldade. Darão sim. Porque se Deus confia em nós e nos oferece essas experiências, é porque nós somos capazes. Ele não dá fardos pesados para ombros leves, como está no Evangelho. Então, vamos confiar em Deus, nos benfeitores e em Jesus. Semelhantes impressões, diz Emmanuel, todavia nascem da ausência de preparo interno. Bem, esse preparo interno nada mais é do que o nosso progresso íntimo, o nosso progresso moral, as nossas conquistas espirituais. São as virtudes que já exercitamos. Então, se eu acho que estou ao abandono, sou uma criança que ainda não cresceu, mas uma criança espiritual. Se eu acho que estou sendo perseguido pelas leis de Deus, pelos malfeitores, por alguém, é sim, sobretudo, no que diz respeito às nossas ações pessoais, os resultados das nossas ações pessoais. É sim, resultado, fruto da nossa imaturidade espiritual. Eu desço para o paro íntimo, como diz Emmanuel. Então, para que nós nos preparemos, é necessário fazer uma viagem interior. É necessário que nós nos conheçamos para saber onde estão as nossas virtudes, quais são as nossas imperfeições, quais são as virtudes que ainda são muito débiles e que precisam ser lapidadas, estimuladas, trabalhadas, porque tudo é o exercício. Todas as virtudes, elas são exercitadas. Nós não nascemos com as virtudes já prontas. Deus coloca em nós todas as virtudes, a potência dessas virtudes, a capacidade de desenvolvê-las. Mas, são as nossas escolhas que fazem com que estas virtudes vão se desenvolvendo, vão crescendo dentro de nós e nos transformando num ser humano melhor. Ou seja, ao longo do tempo, das reencarnações, das experiências em cada reencarnação, nós vamos construindo o reino de Deus dentro de nós. Esse mundo íntimo de paz, de tranquilidade, de confiança, que não nos deixa esmorecer diante das dificuldades. Vamos adquirindo essa fortaleza que Emmanuel nos convida a reflexionar nesta mensagem. E, prosseguindo ele, ele diz Esquecem-se os imprevidentes de que a tempestade possui certas funções regeneradoras e educativas que é imprescindível não menosprezar. As tempestades da natureza, elas realmente limpam o ambiente, elas renovam a psicosfera. Neste último livro que Divaldo Franco escreveu, psicografou com o ditado mediúnico de Manuel Flamengo de Miranda, o espírito Manuel Flamengo de Miranda, chama-se No Rumo do Mundo de Regeneração. Manuel Flamengo começa o primeiro capítulo falando que de onde ele está, da colônia espiritual onde ele se encontra, dá pra ver o planeta Terra envolto em densa camada de energia, emanada pelos pensamentos nossos, as energias emanadas pelas nossas emoções, pelas nossas imperfeições, pelas nossas inquietações, as nossas dúvidas, os nossos medos, o nosso egoísmo, o nosso orgulho, ou seja, as nossas imperfeições e todas as ações que resultam dessas imperfeições, em especial como está muito bem escrito e explicado em O Evangelho Segundo o Espiritismo, as duas maiores chagas da humanidade, o egoísmo e o orgulho. Então ele vê uma densa camada, uma densa camada envolvendo o planeta Terra. E ele relata que, periodicamente, equipes espirituais de benfeitores promovem tempestades na Terra para que essa psicosfera se dilua, para que essa psicosfera fique mais rarefeita, menos densa. Então ele diz que quando isso acontece, dá pra ver as belezas do planeta Terra lá de onde ele está. Fora isso, não dá por causa da densa camada da psicosfera do nosso planeta em função dos nossos pensamentos e das nossas ações. Então a tempestade, nesse plano extrafísico, neste plano transcendental, tem esta função, mas tem também a função de renovar a natureza, de retirar lixo, o próprio lixo da natureza, não estou aqui falando do lixo que nós produzimos, mas os animais mortos, as plantas mortas, que são removidas para outras regiões, são dispersadas a fim de tornarem-se adubos no solo. Então, e também, obviamente, faz o seu trabalho na psicosfera. Isso acontece, e está muito bem explicado também por Manuel Flamengo de Miranda no livro em que ele fala sobre o carnaval. Ele diz que após a festa carnavalesca, e nós vemos isso nas nossas cidades, sempre chove. Após os carnavais, após as micaretas, nas cidades menores, sempre chove. Nos últimos dias, ou até mesmo diariamente, num determinado horário do dia, chove para diminuir a psicosfera densa. Então, a tempestade, ela tem as suas, a sua função benéfica. E as tempestades das nossas vidas, que são as dificuldades, as tribulações, as tentações, etc., elas servem também para testar as nossas virtudes, para nos ajudar a desenvolver as nossas virtudes, para nos mostrar que nós ainda temos imperfeições. Então, os embates da vida com as pessoas que estão conosco dentro do lar, que estão conosco na sociedade, que estão conosco na casa espírita, que estão conosco em qualquer lugar, fazem com que nos mostrem, nos mostrem que as nossas imperfeições, ou as nossas virtudes. porque naquelas dificuldades, nos problemas que surgem de um modo geral, nós vamos agir ou reagir? Reagir, como estes que Emmanuel fala, que vão se sentir abandonados e perseguidos, ou testados para melhorarmos. Joana de Andes, ela diz em várias mensagens diferentes, em livros diferentes também, que é necessário para que o ouro se transforme em um anel brilhante, ele seja derretido, seja submetido ao fogo, para que o diamante, ele possa ser, mostrar todas as suas facetas luminosas, ele precisa ser lapidado. E o barro, para que ele se transforme em um objeto útil, ele precisa ser cozido, submetido a altas temperaturas. Então, assim é o espírito. Ele precisa ser submetido a altas temperaturas e essas altas temperaturas nada mais são do que os problemas, as dificuldades, os desafios, as convivências difíceis, as atribulações que aparecem em nossa vida, os desafios, como nós estamos vivendo agora com a pandemia do coronavírus. quantos desafios estamos enfrentando? O quanto a nossa vida mudou por causa disso? Embora estejamos, boa parte de nós, em casa, ou trabalhando em casa, saindo eventualmente para fazer um trabalho presencial, ou estamos em casa, aqueles que podem, estão em casa, saem para fazer compras, saem para ir ao médico, ou alguma outra questão importante, necessária, inadiável. Muitos estamos saindo por causa do trabalho, temos que sair todos os dias, ou uma vez ou outra na semana, para atender os compromissos profissionais, ou até algum compromisso familiar que seja necessário, porque nós também não podemos abandonar a nossa família, sobretudo num momento tão delicado, tão difícil de ser enfrentado. Algumas pessoas estão indo às casas espíritas para distribuir a cesta básica, para levar na comunidade essas cestas básicas, outros benefícios que estão sendo realizados, as casas religiosas de um modo geral, elas estão funcionando dentro dos limites de segurança, dentro das questões necessárias que as autoridades sanitárias nos orientam. Entretanto, a vida não é mais a mesma, e a vida já está muito atribulada, muito cheia de questões. Nós chegamos, por exemplo, de um supermercado, de uma feira livre, trazemos os alimentos, temos que lavar aqueles alimentos, higienizá-los para poder guardá-los no armário, para pôr na geladeira, para podermos consumir depois com segurança. Nós temos que tirar a roupa, colocar para lavar o mais rápido possível, a fim de que nós possamos garantir uma segurança da nossa saúde, da saúde da nossa família. Então, aumentou o trabalho, aumentaram as preocupações, mas não devemos aumentar, a ansiedade, não devemos deixar que aumente o medo, não devemos deixar que aumente a insegurança íntima. Porque todos nós estamos no mesmo barco, e não é desde a pandemia, é desde o dia em que nascemos, desde o dia em que Deus nos criou, na verdade, estamos todos dentro das mesmas leis. Então, sempre corremos riscos, sempre tivemos dificuldades, sempre tivemos doenças, sempre tivemos desafios, problemas, sempre tivemos situações que exigem de nós mudança, exigem de nós um comportamento diferente, exigem de nós uma maior colaboração, momentos mais e momentos menos. Agora nós estamos vivendo este momento mais, mais colaboração, mais cuidado, mais oração, mais vigilância, porque é um momento de transição, é um momento delicado, é um momento em que nós precisamos nos colocar no lugar certo. Mas, Maria Alva, onde é esse lugar certo? Como é que eu sei qual é o lugar certo? Primeiro, oração, vigilância, para que nós possamos estar atentos ao que está acontecendo ao nosso redor. O que é que está acontecendo diante de mim? Quais são as pessoas que estão próximas, próximas longe? O meu vizinho, o meu familiar, o que é que eles precisam? Será que alguém está necessitando de um telefonema, de uma mensagem na rede social, lá naquela mensagenzinha privada, no WhatsApp? Será que alguém está precisando de mim? Será que eu não posso ser útil? Qual é o dia que o meu centro espírita, que a minha igreja, distribui a cesta básica? Será que as pessoas que estão indo lá, que são iguaizinhas a mim, são filhos de Deus tanto quanto eu, têm os mesmos deveres, têm os mesmos direitos que eu, não estão precisando de ajuda? Ah, mas não pode acumular, não pode aglomerar, não pode aglomerar, mas pode colaborar. Qual é o dia da distribuição? É terça-feira, primeira terça-feira do mês, que dia que faz as cestas básicas? Ah, gente, traz uma parte do material, deixa aqui na minha casa, eu vou preparar as cestas básicas e alguém vem buscar, ou então vou, entrego lá no centro, dê a minha colaboração. Como é que eu posso ajudar financeiramente? Eu não posso ajudar financeiramente com o trabalho? Melhor que seja com o trabalho. Se puder financeiramente, ótimo, porque dinheiro sempre é bem-vindo para assistir aquele que está necessitado. Entretanto, eu não posso, eu estou desempregada, a pandemia me desempregou, meu salário diminuiu, eu arranjei outro emprego, mas com um salário menor, meu marido está desempregado, meu filho, minha mulher, não sei, as pessoas que convivem comigo dentro de casa, que eram responsáveis junto comigo a manter a família, alguém está sem trabalho, então as coisas não estão boas financeiramente, mas eu posso ajudar de alguma maneira? Sabe, eu fazia parte do atendimento fraterno da minha casa, será que eles estão precisando de ajuda? vamos sugerir voltar o atendimento virtual? Eu fazia parte da evangelização? Vamos fazer a evangelização, eu vou fazer parte, o pessoal está lá, todo sábado se reúne virtualmente, eu vou fazer parte dessa equipe também. E tantas outras coisas que nós podemos fazer mesmo dentro de casa, podemos ajudar, podemos colaborar, ou com os máximos cuidados, com os cuidados necessários, podemos ir até lá e ajudar o outro. Recentemente, uma amiga me convidou para tomar um cafezinho, aí eu disse para ela, eu não respondi, na hora, foi uma mensagem pelo WhatsApp, eu disse, meu Deus, eu vou dizer o que a ela, porque eu não estou saindo para coisas assim, divertimentos, saio para coisas necessárias, mas divertimentos não, felizmente, eu não tenho necessidade de sair para trabalhar, trabalho em casa. e aí eu pensei, mandei uma mensagem assim, vamos aguardar um pouco mais, o tempo nos convida, prudência, algo assim, que eu mandei, diz, ela não me deu resposta, mas entendeu, não ficou chateada, porque ela continua mandando mensagens e falando comigo no WhatsApp tranquilamente. No ano passado, essa pessoa estava passando por algumas dificuldades e me pediu para ir à casa dela fazer um culto do Evangelho. Eu chamei uma pessoa conforme Jesus nos orientou, que fôssemos dois a dois, e na nossa casa, o Centro Espírita Caminhão da Redenção nos orienta assim, quando formos prestar alguma assistência, nunca vamos só, sempre vamos pelo menos duas pessoas, e é assim que nós nos comportamos. No ano passado, nós fomos, chamei uma amiga e nós fomos, fizemos o culto de máscara, levamos o álcool gel e tal, chegamos lá, fizemos o culto, aplicamos o passe e fomos embora. Conversamos um pouco, confortando a família que estava passando por um problema sério mesmo, e viemos embora. Então, assim, ah, Marielva, mas por que você não foi agora depois de tanto tempo? Eu disse, porque eu fui cumprir um dever. Eu fui lá ajudar uma família que estava passando por uma tempestade a se fortalecer, a adquirir esta fortaleza. não estou me gabando, não estou dizendo que eu sou um arauto ou alguém que pode promover a paz. Qualquer um de nós pode promover a paz. É só querer. Primeiro tem que ter paz íntima para poder distribuir como Jesus o fez. Afinal de contas, Jesus disse que nós poderíamos fazer tudo o que ele fez e muito mais. Então, eu fui, ajudei, na medida da minha possibilidade, eu e a minha amiga, aquela família enfrentar aquele desafio. Agora, é hora de ficar em casa, porque passeios, divertimentos, não é o momento. Então, ajudar, ir lá, oferecer a sua mão, oferecer aquilo que você pode para ajudar o irmão. mas, obviamente, na necessidade, não na festa, não na comemoração. Façamos isso à distância, através de um telefonema, através de uma conversa fraterna com aquele irmão. Então, prossigamos aqui na mensagem de Emmanuel. A tribulação e a tormenta é a tormenta das almas. Ninguém deveria ouvidar-lhe os benefícios. Então, já comentamos sobre isso, sobre esse papel de buril das tormentas nas nossas almas, nos nossos corações, nas nossas consciências. Quando a verdade brilhar no caminho das criaturas, ver-se-á que obstáculos e sofrimentos não representam espantalho para os homens, mas sim quadros preciosos de lições sublimes que os aprendizes sinceros nunca podem esquecer. Obstáculos e sofrimentos nunca devem ser encarados como dificuldades intransponíveis ou como castigo divino, mas sim como oportunidade de crescimento, oportunidade de estarmos mais próximos de Jesus. Afinal, nós somos espíritas cristãos e se nós somos espíritas cristãos, o nosso objetivo, a nossa meta é copiar Jesus, é fazer como ele fez, é seguir os seus passos, é colocar em prática todos os seus ensinamentos e os seus ensinamentos eles não foram apenas verbais, tudo quanto ele ensinou verbalmente nas conversas individuais, nos sermões que ele fez no monte, nas praças públicas, na sinagoga, na casa de Simão Pedro, na casa de Lázaro e suas irmãs Maria e Marta, na casa de Zaqueu ou em qualquer outro local que ele tenha ido, na casa de Simão o fariseu que o convidou para censurá-lo, para mostrar para ele que ele não era um profeta, então todas essas lições que ele verbalizou, ele vivenciou, ele não deu nenhuma lição, ele não fez nenhum ensinamento do qual ele não tivesse vivido, do qual ele não tivesse um exemplo pessoal para oferecer, então se somos cristãos temos sim que viver esta sinceridade de sentimentos, essa sinceridade na ação, essa sinceridade de amar ao próximo como amamos a nós mesmos, e obviamente que para amar o próximo é preciso amar a nós mesmos, amando-nos, respeitando-nos, observando quais são as imperfeições que ainda temos para burilá-las, observando quais são as virtudes que temos para potencializá-las, para que nós possamos crescer, evoluir, deixar que a nossa luz interna apareça, e que sejamos fortes, e nós sejamos esta fortaleza, mas esta fortaleza ela é construída diariamente nos embates da vida. E Emmanuel prossegue dizendo que seria da criatura sem da criança sem a experiência, que será do espírito sem a necessidade. Realmente, a criança para crescer, para aprender, ela precisa vivenciar uma série de experiências de acordo com a sua faixa etária, de acordo com a sua cognição, de acordo com a sua curiosidade, de acordo com os seus interesses, e esses interesses de um modo geral, em determinadas faixas etárias, eles são comuns. E o espírito necessita passar por dificuldades, pelas necessidades, precisa passar por isso. Essas necessidades são diversas. Temos a necessidade de aprender a sermos pacientes, a sermos tolerantes, temos a necessidade de aprender a sermos caridosos, amorosos, afáveis, doces, ternos, temos a necessidade de aprendermos a ser muitas coisas boas, de burilarmos o nosso eu interior, de forma a nos tornamos um espírito puro, que é o nosso objetivo, é o nosso fonal. Deus nos criou para que sejamos espíritos plenos, felizes, e essa felicidade só se dará no dia em que nós não tivermos mais imperfeições, em que nós não tivermos mais nenhum débito com a lei divina, em que nós tivermos esta fortaleza que Emmanuel fala aqui, para enfrentar as vicissitudes, ah Maria, mas quando eu for um espírito puro eu não preciso mais encarnar, não, preciso não, não é necessário, mas Jesus encarnou na terra, apesar de ser um espírito puro, e ele passou por muitas adversidades, muitas tempestades, muitas tribulações, muitas dificuldades, muitas perseguições reais, e passou por sacrifício muito grande, então, mesmo quando nós formos espíritos puros, esta fortaleza nos será imprescindível para vivenciarmos as experiências que não nos servirão para que nós nos aproximemos cada vez mais da divindade, e para que nós possamos ajudar o nosso irmão, aquele que ainda não está no patamar que ele pode alcançar, que é o patamar da sublimidade, prossegue, Emmanuel, aflições, dificuldades e lutas são forças que compelam a dilatação do poder ao alargamento do caminho, interessante, aflições e dificuldades e lutas, elas vão nos ajudar a fazer com que o caminho estreito torne-se largo, a porta estreita torne-se larga, mas a porta estreita larga e o caminho largo não é no mundo físico, é lá, no mundo espiritual, porque quando passarmos a porta estreita, como Jesus diz, a Maria de Magdala, segundo Humberto de Campos, no livro Boa Nova, quando ela se encontra, ela desencarna, vai para Éfeso para ver a Mãe Santíssima e desencarna na casa da Mãe Santíssima, mas ela perde os sentidos ainda na entrada de Éfeso e é levada por um casal de cristãos, porque ela chama João e ela chama Maria o tempo inteiro, então ela desencarna e quando ela desencarna ela tem o desejo de rever Cafarnaum, as praias de Cafarnaum e lá ela encontra Jesus, Jesus vem ao seu encontro, sai das águas, diz Humberto de Campos, que ela o vê caminhando de dentro do lago para fora e estende as mãos para ela e diz a ela, vem Maria, tu já ultrapassaste a porta estreita, então essa porta estreita dá acesso a um largo caminho de felicidade e há muitas portas largas de plenitude de realizações nobres e superiores no mundo espiritual, mas isso só se dará no dia em que nós estivermos plenos unos com Deus. Quando nós pudermos falar como Paulo, o apóstolo, já não sou eu mais que vivo, mas é Jesus que vive em mim, porque todas as minhas ações seriam as mesmas que ele teria, porque todas as minhas falas, todas as minhas palavras seriam as mesmas que ele diria se estivesse no meu lugar. então há um livro escrito por um pastor evangélico que eu não lembro o nome agora que chama-se Em Teus Passos o que faria Jesus? É uma pergunta que o pastor faz aos frequentadores da sua igreja num determinado dia depois dele fazer muitas reflexões de que ele estava pregando mas não estava vivendo o evangelho depois de várias circunstâncias que uma circunstância em verdade que acontece e que suscita dele essa reflexão então ele vai dizer isso vai propor aos seus as suas ovelhas às pessoas da sua igreja que antes de toda e qualquer coisa que ela vá fazer ela pergunte em meus passos o que faria Jesus? então era isso que Paulo vivia ele nos seus passos ele fazia tudo quanto Jesus teria feito se estivesse na terra e foi por isso que ele disse que não era mais ele que vivia e sim Jesus que vivia em seu lugar então ele prossegue e diz é necessário que o homem apesar das rajadas aparentemente destruidoras do destino se conserve de pé desassombradamente marchando firme ao encontro dos sagrados objetivos da vida e eu acabei de dizer que o sagrado objetivo da nossa vida é imitar Jesus porque ele próprio disse que não veio para outra coisa a não ser fazer a vontade de Deus e que nós também devemos fazê-la então nova luz lhe felicitará então a esfera íntima conduzindo desde a terra a gloriosa ressurreição no plano espiritual a porta estreita que dá acesso ao caminho largo da plenitude e da felicidade como eu falei anteriormente escutemos as palavras de Paulo e vivemos-las ai daqueles que se deitarem sob a tempestade os detritos projetados do monte pelas correntes do aguaceiro poderão sufocá-los arrastando-os para o fundo do abismo ai daqueles que se deitarem sob a tempestade então devemos estar de pé para enfrentar as tempestades cabeça erguida consciência limpa coração puro e as mãos estendidas para o trabalho no bem nunca nos deixarmos abater nunca deixar que o mal nos faça mal que nós nos deixemos vencer pelos males que existem dentro de nós que ainda existem males dentro de nós então devemos descobri-los através desse processo de autoconhecimento através dessa viagem interior que ela é solitária que só pode ser feita por nós mesmos e a transformação ela também é solitária a transformação ela é individual eu não posso evoluir por ninguém e ninguém pode evoluir por mim eu não posso ser feliz por ninguém e ninguém pode ser feliz no meu lugar isso são conquistas individuais então tornar-se forte diante dos problemas das dificuldades é uma escolha e essa escolha é totalmente possível Jesus enfrentou muitas dificuldades e ele foi forte desde o dia em que encarnou na terra até o dia em que ele foi sacrificado na cruz passando por todas as dificuldades que nós já conhecemos por todas as perseguições traições abandono e muitas outras circunstâncias que ele enfrentou enfrentou de cabeça erguida enfrentou porque ele sabia que dali ele ia voltar para o mundo espiritual Joana de Angeles diz no seu livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda no capítulo denominado Reino de Deus que o Reino de Deus era o mundo feliz no qual Jesus vivia e ele disse eu me vou para preparar-te o lugar então ele está preparando esse lugar para nós aliás esse lugar já está preparado é necessário que nós nos preparemos para assumirmos este lugar no mundo espiritual que é um lugar de paz que é um lugar de amor que é um lugar de plenitude é um lugar de felicidade porque é um lugar onde quer que estejamos porque ele é dentro de nós ele é um lugar de amor de fraternidade ele é um lugar de caridade ele é um lugar de doação é um lugar onde nós iremos fazer a vontade de Deus porque fazer a vontade de Deus para o Espírito é ser feliz então que sejamos todos felizes que estejamos fortes para enfrentar qualquer pandemia da nossa existência seja ela íntima ou seja ela viral seja ela moral seja ela de qualquer natureza que estejamos de pé porque quem está a serviço do Cristo permanece de pé e de cabeça erguida e que este Cristo maravilhoso que nos abraça diariamente possa nos abençoar possa nos dar a sua paz possa fazer de nós instrumento como Francisco de Assis suplicou fazer-me Senhor instrumento da vossa paz vamos orar meus irmãos para que a paz de Jesus permaneça em nossos corações divino benfeitor tu que demonstras a tua presença em nossas vidas dioturnamente recebe a nossa gratidão recebe Senhor a nossa oferta a oferta do nosso coração transformado da nossa consciência de paz das nossas mãos e pés do labor em serviço do bem recebe mestre querido a nossa fortaleza diante das tribulações das tempestades da vida e nos inspira a cada dia a cada instante a cada experiência nos inspira a seguirmos no caminho do bem da retidão a fazermos a fazermos a vontade de Deus a nos reconhecermos filhos de Deus filhos do mesmo pai irmãos portanto da imensa família universal e que nesta condição de filhos de Deus irmãos uns dos outros em todo o universo possamos glorificar a Deus dizendo pai nosso que estás nos céus santificado seja o vosso nome venha a nós o vosso reino seja feita a vossa vontade assim na terra como nos céus o pão nosso de cada dia dai-nos hoje Senhor perdoa-nos as nossas ofensas na medida em que perdoemos as nossos ofensores e não nos deixeis cair em tentações mas livrai-nos de todos os males porque teu é o reino o poder e a glória para sempre e que assim seja o outro convidado absolutamente tudo o wrong ofensas O Ofensas o o o o it